Paz e luz, paz e luz em tua vida, muita paz e muita luz na tua vida, no teu viver, a tua vida seja preenchida com o resplendor da glória de Cristo Jesus e do Espírito Santo de Deus que está entre nós. Pois bem, as pessoas passaram muitos WhatsApps pra mim, mas se eu falo em legalidade, quebra de maldição, nos explique melhor sobre o que é legalidade e o princípio das maldições. Então, muito obrigado a vocês pelo WhatsApp, né? E eu fico muito contente, eu atendo muito pelo WhatsApp, em dia eu atendo 30 pessoas, né? 40, daí não dá mais não. Mas mesmo assim a demanda é muito grande, às vezes a pessoa, Paz, só porque a pessoa não me atende, tá? Não, é porque muito, muito, eu vou atendendo, tá bom? Um dia eu chego em você e te abençoo e te ilumino com toda a minha força, meu coração, minha fé. Pois bem, legalidade é direito, é a mesma coisa, direito. Vamos dizer, eu posso entrar no meu carro, ligar e sair, dirigir, se o guarda parar, eu tenho a minha carteira de motorista, então eu tenho legalidade pra dirigir, eu tenho o direito de dirigir. Então o guarda, a única coisa que o guarda pode fazer pra mim é olhar e dizer bom dia, pastor, eu digo bom dia. Mas se eu entrar no carro e sair, fui andar e o guarda parar e eu não tiver a minha carteira de motorista, então eu não tenho legalidade pra estar dirigindo, eu não tenho o direito, eu não recebi essa autoridade. Então, qualquer guardinha, pé de chinelo, vai até me humilhar. Como é que pode o senhor andando sem carteira, o senhor tem vergonha na cara? Não. E aí, a única coisa que eu posso fazer é baixar a cabeça. Então, legalidade é ter direito, dar legalidade é dar direito. Não ter legalidade é não ter direito. E passar a ter legalidade é passar a ter direito. O direito, ele se encontra neste mundo que nós estamos e também no outro mundo. Nós não inventamos o direito. Nosso planeta é uma imitação bizarra do que existe lá em cima. Lá em cima é muito grande, mas mesmo sendo muito grande, existe uma relação entre direitos e deveres muito grande. Direitos adquiridos, direitos perdidos, direitos alcançados. Isto é legalidade. No mundo espiritual, é do mesmo jeito. Os espíritos, os demônios, eles conseguem legalidade para estar numa casa, para perturbar uma pessoa. E quando eles conseguem este direito, esta legalidade, eles utilizam, viu? Pense que se o demônio tiver uma arma, ele usa. Ele não vai ficar olhando só não, ele usa mesmo. O direito dos demônios existe, como existe o direito dos anjos, dos homens. Então, o Satanás tem direito também. E ele tem tanto direito, que quando ele encontrou com Jesus no deserto, ele disse, olha os reinos, olha os generais, olha as guerras, olha os homens, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isto me foi entregue. Então ele disse, se você me adorar, eu te dou isso aí. Porque é claro, se Jesus adorasse o demônio, o demônio estaria conseguindo outra legalidade. Ele perderia uma, mas conseguiria outra. Mas ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isto me foi entregue. Então eu tenho direito. Ele quis dizer, Adão e Eva me deu legalidade sobre esse sistema. Esse sistema, eu tenho uma porcentagem sobre ele. Todo sistema mundial, vamos dizer que eu tenho 40%, demônio, né? Até 50%. Então ele disse para Cristo, eu tenho direitos. Aí Cristo também não reclamou o direito, disse, o meu reino é eterno. Não é desse mundo. Somente ao Senhor Deus adorará e só ele servirá. Eu não quero esse reino. Eu não quero essa porcaria cheia de morte e destruição. Eu não quero essa bagunça. Eu vou adorar só a Deus. E aí houve a rejeição da proposta do diabo. Proposta esta que tanto Adão quanto Eva caíram. E Cristo não caiu. Então legalidade é dar direito, é dar o direito legal de alguém fazer algo. Por exemplo, alguém vai operar outra pessoa. A pessoa é muito velha. Então o médico pede para assinar um documento. Que documento é esse? É permitindo para o cara matar? Não. É dando legalidade para que a pessoa opere esse cidadão já velho com alto risco de mortes. Então há uma legalidade. Um direito. Por exemplo, a esposa tem direito sobre o corpo do marido. O marido tem direito sobre o corpo da esposa. São direitos adquiridos com atitudes e gestos. O mundo espiritual é do mesmo jeito. O demônio pode conseguir direito e os anjos também podem. Por exemplo, Chiquinha quer casar com Chiquinho. Então Chiquinho não consegue casar com Chiquinho porque Chiquinho tem a namorada Toinha. Está entendendo? Preste atenção. Chiquinha quer casar com Chiquinho. Mas Chiquinho não quer casar porque já está namorando Toinha. Então Chiquinha vai na casa do bruxo e faz um acordo com o bruxo. O bruxo chama lá um demônio, um espírito. E Chiquinha diz, não, eu vou dar um bode, uma vela preta, não sei o que lá, não sei o que lá. O demônio tudo bem. Vai lá e provoca a briga entre Chiquinho e Toinha e de repente traz Chiquinho direto para Toinha. E Toinha casa com Chiquinho. Casei, yeah! Que bode. Eu paguei um bode, duas velas pretas, duas galinhas. Que coisa não. Mas não foi pagamento. Aonde Chiquinha se engana. Ali foi a aliança. O pagamento vem agora. Então quando os dois se casam, o demônio diz, agora aqui é comigo. Quem fez essa união foi eu. E quem fez o bolo tem direito de comer dele. Então o demônio começa a perseguir a família de Chiquinha. A Chiquinha tem dois, três filhos. E ela começa a perseguir, o demônio começa a perseguir os filhos, provoca doença num, provoca problema noutro, tal. Se alguém for falar, não expulsa o demônio, o demônio vai dar uma voltinha e volta, porque ele é hereditário, ele tem direito. Quando o anjo da guarda vier, olha, você não pode perturbar Chiquinha. Eu sou o anjo da guarda de Chiquinha. Sim, mas tá aqui, ó. Fez a cor, bichinho, ó. Ela tem amor. Ela tem sexo. Toinha não tem mais. Toinha se lascou todinha. Nem casou, virou moça velha. E ela tem sexo. Ela tem filho. Ela tem essa casa aqui. Tem o Chiquinho dela pra dormir e amarrar. Quem, 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 quem fez esse casamento? Quem fez? Foi eu, o Exu Caveira. Então tem o direito de agir no meio deles. E aí, pra quebrar o direito desse Exu Caveira, meu amigo, é uma briga de foice. É uma briga de foice. E aí, a coisa fica feia. Porque o demônio tem direito. Se for uma gente que for apelar pra Jeová, o Jeová tem que dar o direito a quem tem direito. Não foi feito um acordo? Né? Não foi feito um acordo, o demônio aceitou e fez. Mas, então, o direito é dele. Então, o mundo da legalidade, o mundo da lei é o Deus jurídico. O Deus jurídico, ele dá direito a quem tiver direito. Seja Chiquinha, Toinha, Severina ou demônio. Até o demônio não tem direito com Deus. É. Por que Deus não expulsou os demônios de tudo dentro da terra? Porque ele tem direito de estar aqui na terra até determinado tempo. Já parou pra pensar isso? Que Cristo podia ter vindo a essa terra? Que Cristo, como era muito poderoso, sai, 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 demônio, sai, 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 sai. E os demônios sairiam, ia pra lua, ia pra Marte. Mas Cristo não fez isso. Por que? Porque os demônios têm direito. Nesse sistema que a gente tem, existe uma porcentagem muito grande dos demônios. E quem faz acordo com o demônio, com o espírito, dá a legalidade dele agir. Pastor, mas quando eu me converto, todas as legalidades do mal não quebram? Não. Quem foi que disse a você? Cristo venceu a morte, mas todo mundo continuou morrendo. É ou não é? Cristo não venceu a morte? Por que as pessoas continuam morrendo? Legalidades, leis. Então não dê. Quando a mãe amaldiçoa o filho ou a filha, ele está dando legalidade aos demônios pra agir na vida desse filho e dessa filha. Quando a mãe chega, miséria, tu não vai ser nada, peixe, condenado dos infernos. Que o diabo te carregue, o diabo carrega mesmo. E é isso que as pessoas não se acordam, porque muitas vezes eles dão legalidade ao diabo e depois ficam reclamando. A mãe amaldiçoa a filha de dia e de noite, de dia e de noite, ainda quer que a filha tenha sorte. Ainda quer que a filha seja bem casada, ainda quer que a filha tenha saúde. Como? Se ela amaldiçoa de dia e de noite, então ela estará dando legalidade, direito ao demônio. Uma carteira de motorista pra o demônio andar nesta vida. Então a Bíblia diz, quando a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Olha na Bíblia, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não, 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 não. Não foi a Bíblia que disse? Então a Bíblia está dizendo o seguinte, não dê legalidade, lugar, espaço, ocasião, oportunidade ao demônio. Porque se o homem der, pode ser o papa. Ele entra com uma faca e melancia, porque ele não respeitou nem Jesus Cristo. Se o demônio tentou Jesus, quanto mais nós somos homens na terra. Então o segredo é não dar legalidade ao demônio. E às vezes ele vem com um sapatinho de ferro, de lã, né? Devagarzinho e tal, vai entrando, quando o cara vê já está lá dentro. E aí a legalidade há, né? Então, eu me lembro de um caso de um pastor que chegou um cara e disse É, pastor, estou morrendo de fome. Estou lascado, pastor. E o pastor, coitado, toma aqui uma feira, uma cesta básica. Não, mas eu posso botar um fiteirinho aqui no Nordeste, chama-se fiteiro. Uma barraquinha daquela de ferro. Junto da sua parede. Para eu vender um cafezinho aos seus funcionários. O pastor olhou e disse, tá bom. O pastor tinha uma serraria, né? E esse cara passou, foi 10 ou 15 anos lá vendendo um cafezinho e tal. De vez em quando ele ia lavar o banheiro lá da serraria, né? Porque ele usava também o banheiro, né? Quando foi com 15 anos, o pastor ficou mais velho. Teve que ir para Portugal. O pastor disse, não, eu vou me dedicar agora à obra. E eu vou para Portugal. E eu estou vendendo aqui a serraria. O senhor pode tirar a sua... Ele olhou assim, fez. Que pastor é o senhor? O senhor é o pastor do diabo. Eu sou um pai de família. Eu tenho meus direitos. Tenho meus direitos. Botou o pastor na justiça e arrastou um dinheiro que comprou uma casa. Até hoje ele mora lá, vizinho da serraria. Com o dinheiro. Ou o pastor pagava, mas não tirava ele. Ou tinha que dar um pedaço da serraria para ele. E ele alegou mais. E eu ainda lavo o banheiro. Eu ainda lavo o banheiro. Então aí o juiz entrou como se fosse funcionário. E aí tome direitos e direitos. Tome dinheiro e tome dinheiro. Legalidade. O diabo chegou. Costou. Conseguiu o direito dele. Depois que ele consegue, meu amigo, ele vira um leão. Ele entra como um gatinho. O gato não faz aquele bichinho. Mas depois que ele consegue o direito, ele vira um leão. Vou te lascar. Mas o sangue de Jesus tem poder. Então não dê lugar ao diabo. Não dê ocasião ao diabo. Se é casada, não dê lugar ao diabo. Não amaldiçoa o marido. Não deixa ele só. Quantas mulheres... Pastor, eu moro aqui no país e tal. Eu fui visitar a minha mãe. E quando eu cheguei, meu marido estava com amantes. E é, irmã. É. Mas a senhora passou quanto tempo aí no Brasil? Eu passei apenas seis meses, pastor. Seis meses! Aí deu tempo pra outra brasileira entrar, transar e tomar o marido. Legalidade é o diabo, ocasião, oportunidade. Você entendeu a coisa? Não, meu amigo. Você tem que ser esperto. Não pode dar ocasião. Se você der, você se ferra. Porque ele vai usar o direito contra você. Que o Espírito de Deus nos proteja. E eu espero que tenha esclarecido isso. O princípio das maldições é isso. É o direito do demônio. Ou seja, a mãe amaldiçoou. A mãe tem direito de abençoar e tem direito de amaldiçoar. Então ela decidiu, porque a filha quebrou uma xícara, amaldiçoar, desgraçada, miserável. Você não vai ser nada na vida. Você é uma perdida. Você não vai ter... E o demônio tá lá na sala, só escrevendo. Amaldiçoar, desgraçada, não vai ter nada na vida. Obrigado. Vou lascar essa filha dela. Lasca mesmo. O caso de um diabo é quando você deixa o inimigo entrar ou um falso amigo entrar na sua vida. Se é inimigo, o inimigo tem que ficar lá. Pastor, mas eu tenho que perdoar. Eu tenho que ser pessoas de amor. Sim, perdoe. Mas quando o cara é inimigo, você pode perdoar mil vezes. Se você der as costas, ele meta a faca. Tá melhor ele ir lá e você ir cá. Ter cuidado pra não fazer o que o diabo quer que você faça. O que o diabo quer que eu faça, pastor? O diabo quer que você dê a ocasião, oportunidade pra ele entrar e brigar, pra ele provocar o rebu na tua vida. Porque ele vive de sofrimento. Ele precisa que a pessoa sofra. E aí ele vai respirar aquele sofrimento. E ele vai se fortalecer. Mas o sangue de Jesus tem poder. Então legalidade é tudo aquilo que dá direito. E no mundo espiritual existe um tribunal bem maior do que esses tribunais que nós temos na Terra. Esses tribunais, eles estão atentos a tudo. Os anjos estão atentos a tudo. A dar de direito quem tem direito. E pra dar legalidade a quem tem legalidade. Se o demônio arrumar uma legalidade de matar, ele mata. Ele mata a pessoa. Ele vira o carro, ele afoga. Ele faz qualquer coisa. Ele só quer ter uma chance. Mas você e eu, e nós não iremos dar essa chance a ele. A única chance que vamos dar é o Espírito de Deus. E pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. E nos ajude. A termos inteligência e sabedoria. Pra nós não darmos ocasião ao demônio. Da legalidade. O direito. Então aquela família que teve esse problema. Fez o pacto. Voltando a família de Chiquinha, né? Chiquinha fez a macumba. Casou com o Chiquinho. Então os filhos dela vão ser muito perturbados. Mas tem como quebrar? Tem, hein, pastor. Agora você tem que quebrar dentro da legalidade. Se você for mexer. Sem legalidade. O demônio diria. Já que eu estou perdendo mesmo. Vou matar uns treinos. Porque eu tenho direito. Esse menino existe por causa de mim. Então você tem que quebrar o direito dele. E levantar outro direito. Mesmo tendo a cruz de Cristo. Você tem que reagir. Se não tivesse a cruz de Cristo. Por mais que a gente reagisse. Não ia acontecer nada. Quem destrói o demônio é a cruz de Cristo. Mas também. Não foi feito um pacto? Então vamos quebrar esse pacto. Vamos gerar um novo pacto. Gerar uma nova promessa. Um novo acordo. Com os anjos. E com Deus. E aí anjo com anjo se vira. Ok? Espero ter esclarecido. Sobre o tema legalidade. Que nós temos um Deus jurídico. Que é um Deus que age mediante jurisdição. Mediante lei. Nosso Deus é legal. Ele não sai pulando e quebrando as leis. E ele mesmo criou. Ao contrário. Jesus obedece as leis. E mostra que obedecer as leis é bom. A própria morte de Cristo. É exatamente uma quebra de legalidade do demônio. O demônio. Ele tinha direito. Mas nós também temos direito de ter um salvador. E Cristo foi o nosso salvador. O restaurador de todas as coisas. Infelizmente. Todos os homens vão ter que passar pela morte. Para que essa porcentagem do demônio. Dentro da carne dele. Seja estipada. Mas. O salvador está aí. Se não tivesse o salvador. Não ia acontecer nada. Estávamos todos perdidos. O que houve na cruz do calvário. Foi um jogo de leis. Você acha que aquele drama todo ali. Deus mutou só para ficar assistindo. Uma novela. De dramática. Não. Aquilo era uma quebra de lei. Era um. Jesus atraiu sobre si. Toda a nossa condenação. Ele foi o nosso para-raios. Fizemos um acordo com o diabo. Se ferramos. Agora veio Cristo. Para restaurar. Todas as coisas. Essa aí é a grande coisa. Exemplo de demônio. Lúcifer. Exemplo de espírito. A morte. A morte. Não é demônio. A morte é o espírito. E esses espíritos e demônios. Obedecem a legalidades. A leis. Que são geradas. Conforme as nossas atitudes. Intenções e fé. De acordos com o mundo espiritual. Quando você faz um acordo com Deus. Você está gerando uma lei. Quando a pessoa faz um acordo com o demônio. Está gerando uma lei. E para quebrar essa lei. Não é tão fácil assim. Pessoas que tem acordo com o diabo. Às vezes passam três, quatro anos. Em briga terrível. Para ver se se livra. E quando se livra. Grande é a benção. O exemplo de Jabez. Jabez foi amaldiçoado pela mãe. Injustamente. A mãe amaldiçoou. E pegou a maldição. Jabez se sentia em uma tenda curta. Estreita e apertada. Mas quando Jabez reagiu. E pediu ao Senhor. Ninguém sabe de que forma. E o Senhor livrou Jabez da maldição da mãe dele. Então Jabez foi maior do que seus irmãos. Ele tomou fôlego. Ele cresceu. Ele apareceu. Ele disse. Eu existo. Eu sou gente. Muitas pessoas são presas por correntes espirituais. Que são leis. E essas leis deverão ser quebradas. Para que haja justiça. Para que haja paz. Na vida dela. Que as leis de Deus estejam em nossa vida. Porque tudo que é ligado a Deus é bom. Tudo que é ligado ao demônio é ruim. Mesmo que pareça ser bom. No final é morte. Aprenda esta doutrina. A doutrina da legalidade. A doutrina da lei. Tudo envolve lei. No mundo espiritual envolve lei. O anjo não faz o que quer. O demônio também não faz o que quer. Eles fazem o que pode. E o que pode é aquilo que lhe é permitido por lei. Se a lei permite. Se a lei não permite. Por isso que chega demônios a matar famílias inteiras. E os anjos de Deus não intervêm. Por que os anjos de Deus acham bom que os caras se lasquem? Não, porque os anjos de Deus não podiam intervir. Porque existe uma lei. E essa lei favoreceu esse demônio. E esse demônio decidiu matar toda a família. E agora? O que fazer? Se a família não se acordar. O que fazer? Ele mata mesmo. Então, a legalidade é esta. As leis, a ocasião. Seja sábio. Do jeito que, às vezes, a gente não atravessa o sinal vermelho. Para não levar a multa. Da mesma forma, temos que cumprir as leis de Deus, do universo, do bem, da luz. Para nós não sermos multados. Ou seja, punidos. E a lei, ela é dura. Ela é severa. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine a lidar com essas leis de Deus, que são vivas. Como pessoa. As leis são vivas como pessoas. Elas são animadas. Elas não são inanimadas. São animadas. Elas são seres vivos. A morte é uma lei. É o Espírito. Então, essa lei, ela se tornou mal assim que o homem pecou. E começou a destruir o próprio homem. E aí, o que fazer para destruir essa lei? Quem é forte para destruir essa lei? Jesus. Mas mesmo Jesus Cristo destruindo essa lei. Ela continua matando e vai matar até o final. Olha como é sério isso aí. Quando você olhar para a Bíblia, para o Evangelho, para Jesus, olha de uma forma jurídica. Exemplo. Vou citar exemplos bíblicos. Porque Saul, ao pecar, ficou endemoniado e perdeu o trono. E Davi não perdeu o trono ao pecar um pecado pior do que ele. Quando a gente olha, a coisa é injusta. Saul, só porque consultou uma bruxa, se lascou. Davi matou e pegou e tal e não foi destruído. Porque Davi utilizou uma lei. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Ele cortou só o vestido de Saul para dizer que não era covarde e não matou. E quando os caras disseram, você não matou Saul? Ele disse, não, Deus me livre de tocar no ungido de Deus. Mesmo Saul estando terrivelmente endemoniado, com o corpo assombrado. Então, essa lei que Davi utilizou para não matar Saul, mesmo ele errado, Deus usou para não matar Davi, mesmo ele errado. Além de Davi, quando Davi chamou Mercibozete, deficiente físico, e fez com que ele comece na mesa, junto com todo mundo, e não olhou para sua deficiência, e cumpriu a sua promessa, mesmo a família dele estando morta, mesmo aquele a quem Davi prometeu que era Jônatas, já tinha morrido. Deus também utilizou para beneficiar Davi. É por isso que Jesus Cristo citou, um juiz que julgar de serem julgados, uma medida que medir de serem medidos. Está na Bíblia, é a lei do ticum, é a lei da semeadura. Olha que coisa maravilhosa, isso é lei, isso aí é legalidade. Davi, sem querer, legalizou sua própria salvação. Quando Deus viu que Davi estava errado, mas viu que Davi usou misericórdia, usou misericórdia com Davi. Quando Deus viu que Davi estava aleijado espiritualmente, ele viu que Davi usou misericórdia com o Mercibozete, que estava aleijado. E quando ele viu que Davi cumpriu sua palavra, mesmo a pessoa a quem ele cumpriu já estava morta, Deus resolveu cumprir a palavra com Davi. E isso faz toda a diferença. A legalidade, as leis, os direitos, fazem toda a diferença. Devemos procurar direitos, oportunidades, leis, legalidades. Para com elas vivermos e sermos felizes. Se legalize no bem. Procure sempre legalidades. É como a gente tem um terreno. Tem um documento do terreno que está aqui. Tem um documento do terreno que está aqui. Tem a escrita do terreno que está aqui. O carro, o carro. O documento do carro está aqui, está em dia. A habilitação está aqui e o cara não pode fazer nada. O demônio não pode fazer nada se você andar na linha. E se de alguma forma você desviou da linha, o Senhor Jesus tem misericórdia. Você tem que correr para a misericórdia de Deus. Aí já é outra lei. Buscar a misericórdia de Deus. E aí a lei não vai te pegar. Paz e luz. Muita paz e muita luz no teu caminho. Se você não é inscrito no meu canal, eu quero convidar você como convidada de honra. Convidado de honra. Para se inscrever no nosso canal. Paz e luz. Muita paz e muita luz na tua vida. É o Deus jurídico. O Deus das legalidades. O Deus das leis. O Deus que obedece as leis. As leis de Deus são vivas. Vivas como uma pessoa. Paz e luz. Paz e luz em sua vida. Mistérios do mundo espiritual. Bem, somos uma ilha de certeza. Rodeada por um oceano de incertezas. E temos muito mistério que não descobrimos. Outros que desconfiamos. E ainda outros que nem mesmo sonhamos. A vida é cheia de mistérios. E os mistérios de Deus são infinitos. Se nós vivêssemos milhares de anos. Mesmo assim, não descobriríamos todos. Devemos trabalhar em cima dos mistérios nos revelados para o nosso bem. Não somente para aumentar o nosso conhecimento. Mas para fazer deste conhecimento uma ferramenta para a felicidade e para a paz. Uma dessas teorias que está escrita no livro Enigma dos Sonhos, registrado na Biblioteca Nacional, é a teoria das leis vivas. Segundo, a minha crença, já que sou animista, e acredito que tudo é vivo, as energias são vivas, uma casa é viva, uma árvore é viva. Deus diz até para a gente falar com o monte, o monte te obedecerá. Então, como se o monte tivesse capacidade de ouvir. No mundo espiritual tudo é vivo, inclusive as leis. Eu lancei essa teoria das leis vivas em várias palestras minhas. E uma delas, o rapaz chegou para mim e disse, essa coisa assim, pastor, diferente e tal. Sim. Mas é incrível, pastor, tal. Mas na própria tecnologia que nós estamos andando, daqui a pouco os programas de computador serão praticamente vivos. A gente vai chegar em casa e dizer, bom dia, casa. Casa é bom dia, pastor. E aí, chegou alguma carta, alguma respondência? Chegou a conta de luz, está para lascar. E é, é, Alcione ligou, Alcione foi no mercadinho queimar dinheiro. E é, tá certo, liga aí para Alcione. Alcione, pastor Joi, eu só quero falar com você. Liga, meu amor. Eu já cheguei em casa, estou vendo que horas. Daqui a pouco eu estou aí, tchau. Quanto é que foi a conta? A conta foi R$1,25. Prepare meu banho, né? Abra as portas para entrar um azinho, uma luz. Então vai chegar um tempo que a gente vai ter programa suficiente, né? No carro, né? Já tem carro que estaciona sozinho. Bom dia, carro. Bom dia. Você tem que me abastecer, pouca gasolina. Então, nós estamos atrasados, tecnologicamente falando, temos algo parecido. Imagina Deus. A tecnologia de Deus é insuperável. A ciência de Deus é insuperável. As leis de Deus seriam vivas, animadas e seriam como espíritos. Ou seja, e essas leis, às vezes, aparecem para as pessoas, avisando algo que está sendo quebrado. E avisando que eles podem ser prejudicados. Muitas dessas leis aparecem como mulher, de 40 anos, cabelo para trás, bem penteado, como se fosse uma juíza. E, de fato, é uma juíza. As leis são vivas. E existem inúmeras leis, até aquelas que nós não conhecemos. Leis da moral, leis da consciência, leis, e mais leis, que se intercalam com as leis físicas. Para mim, tudo é vivo. A terra é um planeta vivo. É. A terra é vivo. Tudo que Deus fez é vivo. É como se tudo que Deus fez tivesse três áreas. Corpo, alma e espírito. Pastor, corpo, alma e espírito é uma árvore? Sim. O corpo seria o caule. A alma seria a parte energética da árvore. Cada árvore tem uma parte energética. E o espírito da alma seria a força vital que está na semente já colocada por Deus. Não seria um espírito igual ao humano. Mas seria uma energia, um espírito, que faria essa árvore germinar, crescer e ter todas as características dos seus antepassados. Na verdade, uma semente é um pendrive. Você joga o pendrive na terra e a semente faz tudo sozinha. As informações da mãe, do pai daquela árvore. As informações biológicas. O tamanho da folha. Quantas sementes coloca. Qual é o tamanho da semente. Se a mãe dela tem uma semente grande, ela vai ter também. Então, existe algo espiritual em tudo. Existe algo espiritual em tudo. Você tem uma casa. Então, essa casa, ela tem uma parte material. As paredes. Tem uma parte da alma. Que é a energia. Tem casa que é tão gostosa que você não quer sair dentro dela, né? Mas tem casa que é horrível. Você entra e já se sente mal. Tem pesadelos. Tem tudo. Por que é que essa casa está batizada? Ela tem um problema nela. E a parte espiritual. O espírito da casa. Seria justamente a ligação espiritual que ela tem com o bem ou com o mal. Ou com os dois. Ou com o mineral. Ou com aquela pedra que colocaram que vem lá do cemitério. Então, você tem que ter uma visão espiritual de leis. De energias. Nós também somos espirituais. Somos carne, ó. Eu sou carne. É. E também tem a nossa alma. Que é aquela energia que nós jogamos ao falar, ao conversar. Que você está nos ouvindo aí. Você sente. Né? Aquela energia gostosa do Espírito Santo, de Deus, da nossa alma. E tem também o nosso espírito. Que somos nós. A personalidade. E esse espírito faz parte desses três componentes. Que existem em tudo. Energia, matéria e alma. A dinâmica da coisa. Um carro. Mas o carro também tem alma? Tem. O carro tem a matéria. A latinha. Os aparelhos. A questão eletrônica. A questão do motor. Tem a alma. Qual é a alma? Mas a energia. A bateria. Os componentes que vivem através da energia. E a própria energia do carro. Que é acumulada. Conforme o dono anda nela. Nele. E a alma. O espírito do carro. O espírito seria. A que energia vital esse carro está ligado? A Deus? A o diabo? Não está ligado a nenhum. Mas sempre tem uma energia vital que mantém. Que dá força a esse carro. Espiritualmente. Ou seja. Tem carro que o cara pega. E esse carro dá tudo certo na vida da pessoa. O cara pega outro carro e dá tudo errado. Que tem alguma coisa errada na energia do carro. Então. As energias seriam vivas. E a lei seria viva. A lei também é autônoma. Ela não precisa correr lá no céu. Deus. Com licença. Deus. Sim. Deus. Tem um cara lá na terra que quebrou a lei. O que eu faço? Execute. Está certo? Não. Ela já tem a ordem. Se você favorecer a lei. A lei te eleva. Se você for contra ela. Ela te destrói. Não tem ninguém mais forte no mundo do que a lei. A lei. Ela é autônoma e soberana. Quem fez a lei ser soberana? Deus. Até o próprio Deus. O criador de todas as leis. Ele obedece as leis. Obedece ao tempo. Você vê que Jesus Cristo obedeceu. Todas as leis da genética. Teve que passar em 14 gerações. Em tantas gerações. Em 28 gerações. Em geração de fulano. Tem que ser geração de marido. Tem que nascer da mulher. Ou seja, em inúmeras. Na verdade, nós estamos afogados em um oceano de leis. Nós somos uma lei viva. Você é uma lei viva. Que é formada em um conjunto de leis. Então, tudo neste mundo tem tudo. E as leis são vivas. Se a pessoa agradar a lei. Obedecer a ela. Essa lei. Ela vai elevar a pessoa. E tornar a pessoa muito forte. Mas se a pessoa estiver contra ela. E estiver quebrando ela. Ela vai executar na primeira oportunidade que tiver. Não é porque ela é mal não. Porque a lei nem é mal. E nem é boa. A lei nem é mal nem é boa. A lei, quando nós falamos de lei. A gente lembra. Não matar, não roubar. Sim. O decálogo. As leis descritas em Israel. Mas a lei, ela vai muito além disso. Nós apenas descobrimos algumas. Como a lei do ticum. A lei daquele bate e volta. A lei da semeadura. A lei disso. A lei da consciência. Até a palavra fala sobre a consciência. Para a pessoa ter cuidado com a lei da consciência. Por quê? A ver, você faz uma coisa. Que você não se auto-perdoa. E adoece. E cria problemas. Porque você mesmo infligiu a sua lei. E essa lei é animada. Essa lei, ela tem animação. Quando eu falo isso, algumas pessoas se assustam. Eu não sei por que se assustam. Porque o homem é doido para dar uma animação ao robô. O robô é um pedaço de ferro. Cheio de parafusos. De porcas. Que eles botam o cérebro nele. E eles querem que ele. Bom dia. Como é que vai? Pastor, joinha. O som. Como é o seu nome? Leco Treco. Ah, o seu nome é Leco Treco. Você é um robô. Você é um robô de primeira geração. Tenho três anos. Tá, tá, tá. Aí o pessoal está no chão. Ó. Bem, a lei seria mais ou menos isso. Um robô. Mas poderíamos levar para uma coisa mais aperfeiçoada. A lei seria como se fosse um animal. Uma pessoa no mundo espiritual. Ela está obrigada a fazer algo. E não deixar algo. Ela está e ela existe para abençoar, para limitar, para ordenar. Todas essas coisas. Tudo que existe é ordenado, sabia? Por que os homens conseguem, através de seus computadoresinhos, perceberem movimentos astronômicos daqui a 30, 40 anos? Porque os movimentos astronômicos, eles são milimetricamente exatos. Podendo calcular na calculadurazinha, daqui a quantos anos vai haver um eclipse e tal. Porque é perfeito esse relógio. E existe ordem nisso aí. Porque o acaso não oferece ordem. Ou seja, se você pegar uma bola e jogar para cima, ela cai, ela vai para ali, ela vai para o lado. Porque não tem ordem. Não tem ordem. Ela vai para onde a ladeira levar, para onde o vento levar, o vento só para ela mudar de lugar. Assim seria os planetas se não houvesse ordem. A gente daria uma volta ao redor do sol passando cinco anos, depois passava dois anos. Fica uma coisa doida. Existe uma ordem. Então, se existe uma ordem, supõe-se que existe um ordenador. E eu acredito em Deus. E você também, né? E esse ordenador ordenou todas as coisas através de leis. Essas leis são vivas. Você pode conversar com elas. Você pode ouvi-las. Embora que elas não gostam muito de falar, elas são muito sérias. A lei, as leis foram criadas por Deus. Como espíritos que ordenam situações e limitam homens, pessoas, animais, demônios e anjos. Até os anjos têm medo da lei. Vamos citar apenas uma. A lei do tempo. A lei do tempo é uma lei que o próprio Deus obedece. E os anjos também obedecem. E o cão dos infernos também obedecem. Veja o anjo que lutou com Jacó. Ele disse, tá amanhecendo, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. E Jacó disse, você não vai. Então, quando ele viu que Jacó não ia deixar ele ir, ele cortou a perna de Jacó. E Jacó, que era o cara, veio cair no chão. Ah, eu sou um tadinho. Sou um coitado, bichinho, bichinho. Não. Ele agarrou-se no pé do anjo. Opa! Não te solta, não te solta. Eu acho que ficou agarrado e as calças do anjo caindo, mostrando o cofinho do anjo aqui atrás. E o anjo levantando as calças, rochando o cinto. Me solta, cabra! Porque eu tenho que ir, eu tenho que ir lá no Nordeste, ainda lá perto do pastor Joílson. Não, não solta, não solta. Não solta, como diz o Nordeste, não solta. E o que é que tu quer? Fala, macho. Aí ele disse, eu quero a benção, eu quero a benção. Como é teu nome? É Jacó, enganador. Então, teu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Pai de nações. Aí Jacó soltou e caiu. Passou a noite todo dia lutando com o anjo, né? Leis. O anjo estava ali para cumprir uma lei. Jacó agarrou, cumpriu outra. Estamos no meio de um Deus jurídico. Que criou várias leis para reger esse universo autonomamente. Tudo obedece a Deus. Mas não quer dizer que Deus venha, agora a folha da árvore cai, agora essa daí não, aquela dali vai cair. Não, não, agora o fruto vai, tum, cai. Não vai só para um vento, aquela outra folha ali vai cair. Não. Do jeito que a gente queria as coisas autônomas, uma porta que se abre só com a presença, né? Um piloto automático em um avião. Deus também fez coisas automáticas. São coisas que quando ele intervém, aí tudo bem, muda. Porque ele é superior a tudo. Mas às vezes ele não intervém, né? Não intervém. E eu vi com muita tristeza um vídeo na internet de um rio enchendo, né? Então tinha ali mais ou menos umas 20 pessoas, mulher, criança. E de repente choveu lá no pé do morro e a chuva fez a enxurrada no rio. O rio estava vazio. De repente o rio começa a encher e os mais espertos correram, pularam e saíram correndo. Os outros que ficaram esperando pelos outros, ficaram uma porção de gente ali, mais ou menos de umas 10 pessoas, 12. Aí tinha mocinha nova, tinha uma senhora, tinha homem. E o rio começou a crescer a água e a turma lá fora gritando, ei, ei. Ali uma corda salvava todo mundo, uma corda. Se jogasse uma corda ali, todo mundo se agarrava na corda, se soltasse um ou dois, mas o resto salvavam. Eu fiquei tão agoniado com esse vídeo. Tá na internet, né? E o rio começou a encher e aquela senhora, aí eu digo, Senhor Jesus, que misericórdia. Se agarrando nas pedras e o rio enchendo, enchendo. Meu amigo levou todinho. Agora levou, não só em água não, levou pra cima de um lajeiro de pedras terrível. Morreram. Morreram. E a turma gritando com a mão na cabeça, a lei, a lei é a lei. A lei veio e pegou quem tava no meio. Devemos respeitar a lei, não devemos temer a lei. Devemos respeitar. E até agradar a ela. Porque se nós agradarmos a lei, ela vai nos favorecer. Ela só favorece se você cumprir ela. Se você não cumprir, você não tem amigos. A lei não tem amigos. O tempo não tem amigos. O tempo nunca vai dizer, ah, tá, Chiquinha é meu amigo. Tudo bem, Chiquinha? Chiquinha gosta de tudo, Chiquinha. Já passou o tempo. Mas como você é meu amigo, ainda tem uma brechinha aqui, dá pra você passar. Não, chegou o tempo, pode fechar, pode ser Chiquinho, Chicão, Chiquinha. Pode ser quem for. O tempo não tem amigos e nem preferido. Baseando-se no tempo, que é uma lei viva e autônoma e animada. Eu posso dizer que nenhuma lei é amiga de ninguém. Nenhuma lei é amiga de ninguém. Ela apenas existe pra executar algo. Na verdade, a lei é desprovida de emoção. Ela é desprovida de emoção. É diferente dos anjos. Os anjos gostam, tem raiva, tem amor, tem ódio. Tem raiva, né? O anjo pega a caceta com o outro e toma espada e toma... E o anjo que veio anunciar o nascimento de Jesus pra João Batista ficou com raiva. E prejudicou o João Batista. Até João Batista ver o filho, foi a da boca dele, destravou. Ele começou a conversar. Então, tudo é lei. Inclusive nós. Nós estamos aqui, ó. Eu estou aqui. Porque eu sou uma lei viva. Um conjunto de coisas me formou. Um conjunto de coisas me formou. É o Deus jurídico. O Deus que rege esse mundo de uma forma jurídica. Tem coisas que Deus não pode fazer. O que é que Deus não pode fazer? Se contradizer. A Bíblia já está mostrando que Deus não pode ir de encontro às leis que Ele mesmo fez. Que Ele podia ter dito pra Jesus Cristo. Jesus Cristo? Vamos morrer não. Vamos fazer aqui um ajeitadinho. Adão, ajeite filho. Olha, Adão. Tudo bem? Uma maçãzinha. Um frutozinho. Todo mundo peladinho. Não tem problema não. Vamos a se ajeitar aqui. Bora. Leia a lei. Quando a lei bateu. Lúcifer também estudou isso. Quando Lúcifer disse, olha. Está escrito no livro do meu Quisadeco. Se eu enganar Eva, foi enganada. Então Eva é perdoada. Se eu enganar Adão, Adão é enganado. Então eu sou perdoado. Os anjos não vão deixar eu tomar nada. Mas se eu entrar em Eva, encontrar uma brecha, entrar dentro dela, enganar Adão, então eu vou fazer uma zorra nesse planeta. Vou fazer esse planeta virar uma zorra de sangue, lágrima e dor. Foi isso que aconteceu. Guerras, problemas, reino contra reino. Você pensa que tem guerra hoje? Minha amiga, antigamente era guerra de maio, era de gente cortando cabeça. Parecia um matador de boi. Eram os caras com machado cortando carne à vontade. O homem sempre foi carneceiro. Porque a gente não está no estado original. O DNA de Eva foi alterado. E todos nós somos filhos de Eva. Você pensou outra coisa, né? Todos nós somos filhos da Eva. Da Eva. A nossa bendita mãe Eva seja abençoada. Porque do jeito que ela errou, todos nós erraríamos também. Então a lei é assim. Temos que obedecer. E os demônios usam a lei. Quantas vezes eu fui expulsar o demônio de uma pessoa. Aí o demônio aparece. Aparece e eu vejo como eu estou vendo uma pessoa. E é. Ela é minha. A mãe dela me deu. No altar do Exu. Né? Aí quando a gente vai conversar com a pessoa. É, minha mãe fez muitos votos. Aí vamos quebrar esse direito aí. Vamos quebrar esta lei. Até quebrar o demônio fica entrando, saindo, perturbando e tal. Quando quebra, ele ainda passa a lei do inquilinato. Ainda passa um tempo ainda, um ano, dois anos ainda tentando. Aí depois o voto vai e quebra ele no meio. Então ele não consegue mais. Ele fica com raiva e tal. Mas o que pode fazer? Então venceu os demônios na lei. O exorcismo, ele tem várias partes, né? Podemos chamar e o bicho... Você é quem? Eu sou o bicho perdo. Eu sou o bicho perdo. Aquela lei acontece sim. Mas também o exorcismo pode ser feito em silêncio. Através de votos e pactos. Tudo através de lei. E eu digo mais. Demônio hereditário não teme exorcismo. Assim... Ah, sai! Ele dá um showzinho ali, sai. Depois de duas semanas ele volta. E ele volta pior às vezes. Então existe uma técnica para vencermos esses seres, né? Que ganharam o direito pela lei de entrar no nosso planeta Terra e entrar na vida dos homens. Então, o Deus jurídico e as leis vivas. Deus é um Deus jurídico. Ele não é só um Deus emocional. Ele faz aquilo que a lei que ele criou permite. Deus é limitado, pastor? Não é que Deus seja limitado. É que Deus é legalista. Existem leis. Por que ele permitiu o inimigo entrar nesse planeta? Ele vai dizer... Ei! Cala safado! Sai daí, pô! Vai, bora! Não leva um cacete. Vem cá, bucada de anjo. Já leva um bucada de anjo com um pedaço de pau na mão. Vamos lá? Pega a lei. Bora! Bora! Bora, calma! Deus é um cacete ilustre. Era um cacetado. Ele não vinha, não, para o planeta Terra, não. Mas, pastor, por que ele veio? Porque ele ganhou o direito. Ele tinha o direito de ser mau. Ele tinha o direito de fazer qualquer coisa que o livre-arbítrio permitisse. E o direito de enganar Adão. Segundo o livro de Melquisedeque, Adão foi avisado e Eva também. Então, olha, veio um anjo. Oi, Adão, tudo bem? Adão. Tudo bem, rapaz. Eu estava vendo ali as baleias. Eu mergulhei. Legal demais. Tudo bem, olha. Seja bem-vindo hoje. Vamos tomar um cafezinho. Eva! Prepara um cafezinho aí para o anjo. Aí o anjo sentou. Debaixo do escritório dele. Lá no paraíso. Dá um cafezinho aí para o nosso amigo anjo. Tudo bem, né, anjo? Ah, esse anjo chegou. É legal demais. O que o senhor veio fazer aqui, anjo? Não, rapaz. Eu vim avisar você que está havendo problema lá em cima do céu. Tá? Tá. É uma briga danada lá. Um cara chamado Lúcifer. Ele se rebelou e ele tem direito. Os ideus não tirou nada dele. Agora ele está de olho em você aqui, nesse planeta Terra. Tá, rapaz. Acho que Adão puxou uma peixeira. Porque Adão era aqui no sertão. O paraíso era aqui no sertão do Nordeste. Deixa ele vir. Que eu tenho a peixeira aqui para ele. Então ele é uma advogada. Ele é um ser jurídico. Cuidado, viu, Adão? Tchau, Adão. Vamos embora. O portal já está fechando. A hora. A lei do tempo já está fechando. Eu vou lá. Abriu o portalzinho. O anjo entrou. Foi embora. Tchau, mãe. Sérgio. Tu viu, Sérgio? Esse cara é doidado. Se ele vir aqui, eu quebro ele no pau. Eu vou lá para o outro lado, Sérgio. Tchau. E do céu. Lá no céu. Olha que o homem cair no planejamento. Não foi aqui na Terra. Os problemas começaram lá. Lá no céu estava Lúcifer. Eu fui no quarto dele lá na internet, olhando. Através das câmeras. Olhando Adão e Eva. Como é que eu vou derrubar esse pessoal? Eles têm um rio da vida. Eu vou querer esse rio da vida deles. Vou pegar o rio da vida deles. Tudo um jogo jurídico. Tudo um jogo jurídico. E segundo o livro do Melquisedeque, quando Lúcifer convenceu Eva a comer do fruto, que já entrou na carne dela o fruto que não podia entrar, ele trocou carícias amorosas com Eva, possivelmente alterando o seu DNA através de alguma relação sexual ou não. Olha que coisa. Então, por isso que o mal no homem não existe somente fora do homem. Cadê o mal? O mal está ali. Cadê o mal? Está ali. O mal está dentro do homem. Ou seja, está dentro deles. Aqui na praça tem algumas pessoas que bebem, fumam, né? Ficam ali caídos. Se você pegar um cara desse e levar para a igreja, dar banho, dar dinheiro, dar um emprego, daqui a uma semana ele está aqui de novo. O problema não está na estrutura por fora. Está na mente dele, a estrutura por dentro. Mas todos os homens têm algo de mal dentro dele, que ele tem que lutar contra o mal. Lei, direitos, Satanás também tem direitos. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Para quem Satanás estava falando isso? Para quem, meu amigo? Para Chiquinho era? Não. Estava falando para Jesus, o autor da vida. Você já parou para pensar nisso? E aí vem o Cristo e fica, porque eu sou da Assembleia de Deus, sou da Batista, eu sou da Deus e a mãe. O demônio não chega nem perto de mim. E que chegou perto de Jesus, por que não pode tentar você? Na verdade, existe uma janela direta dentro da alma do homem, onde ele pode entrar e quando ele sai, ele já sai dentro do coração do homem. E você é quem decide, dá lugar ao mal ou dá lugar ao bem? Pois bem, mas o assunto agora é lei e o Deus jurídico. Deus age juridicamente. Até a vinda de Jesus Cristo a esse mundo, o Messias, foi algo extremamente complicado, né? Quando você vai estudar a história, filho de fulano, casucicano, tinha um cara que não queria ter filho, e já colava na terra. Então Deus o exterminou. Depois veio o irmão dele, fazia a mesma coisa. Deus o exterminou de novo. Que a genealogia de Jesus tinha que passar por aquela mulher. Aquela mulher tinha um DNA. Que Deus precisava do DNA dela. Mas os caras não queriam fazer filho nela. Olha, Deus foi me formando na história. Foi criando na história a capacidade do Messias, que é rei, que é sacerdote, vinha a esse mundo. Mas ele tinha que ser rei de verdade, e sacerdote de verdade. Não somente alguém. Jesus podia botar qualquer um nesse mundo. Dizendo, ei, Chiquinho, vem cá. Oi, tudo bem? Tu mora onde, Chiquinho? É uma na Paraíba. Ah, tu é rei agora. Tu é Jesus. Tu, Chiquinho, eu sou Jesus. Podia ou não podia? Podia. Mas existia todo um histórico que tornava Jesus Cristo realmente rei. E tinha direitos de reinar. Tinha direitos para conquistar direitos e para derrubar qualquer direito do diabo. Então, esta vida é o jogo jurídico. É o jogo jurídico. Onde Deus e o diabo se acotovelam para ganhar legalidades, para salvar ou condenar a vida. As leis são vivas como pessoa. Vem cá, lei da gravidez. Chega. Sim, eu sou a lei da genética. Por que fulano não está engravidando? É porque tem uma outra lei ali. Ali foi uma macumba que a mãe dela fez. Tem praga, tem tudo. Eu não posso executar. Então, é uma lei que está impedindo outra lei. É, você tem que mandar uma carta lá para o pastor Joilson orar, fazer um voto, profetizar e consultar o geneticista. Aí, essa lei do mal cai e eu que sou a lei da geneticista, engravido. Ah, é. Veja. As leis são autônomas e são vivas. E elas estão para abençoar você. Elas nem são maus nem boas. Porém, se tornarão maus se não forem cumpridas. E se tornarão boas se elas forem cumpridas. Eis que vos coloco entre a bênção e a maldição. Deus falando para Israel. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Porém, se escolheres a maldição, morrereis. E sereis destruídos da terra. Bem, não era Deus que estava dando bênção, maldição? Não, existiam leis. Existiam o Monte Jerezinho e o Monte Bal, que representavam a lei. Qual é a lei que você quer? Qual é a lei que você quer alterar? Que você quer usar? Qual é a lei que você pode usar contra o demônio? Qual é a lei que o demônio está usando contra você? É um jogo jurídico. Mas nesse jogo jurídico, Deus é o nosso advogado. Veja as leis como algo vivo. Veja essa árvore como algo vivo. Eu posso abençoar ou amaldiçoar ela. Ela vai me ouvir. Ela não vai me ouvir. Vem cá, abre. Não, não. Não. Mas ela é um ser...